Estou sempre ligado à coisa da cultura negra e eu queria cantar esse samba com um grupo gospel norte-americano chamado The Ebony, Ecumenical and Samba. Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Túnico da Vila mistura samba e gospel no single Cause Love Is God. Ele conversou comigo, Glaucio Araújo, no Nacional no Samba, aqui na sua Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Vamos conferir? Túnico, Cause Love Is God é uma música com um título em inglês. Por quê? Sim, eu sou um sambista. Você no samba fica um movimento negro, que é uma bandeira com várias vertentes, como todas as bandeiras que tem. Eu sou um sambista e dentro do samba você tem várias bandeiras dentro do samba. O meu pai, por exemplo, que todo mundo acha que ele é um sambista de partido alto, ele não é partido de partido alto. Ele é um sambista rural, ele é um sambista de calango. E muita gente achava que eu fosse do partido alto também. Eu não sou, nós cantamos do partido alto. Eu sou um sambista mais de terreiro. Então eu estou sempre ligado à coisa da cultura negra, eu estou sempre ligado nisso. E eu tive a ideia de fazer um samba. E eu queria cantar esse samba com um grupo gospel norte-americano chamado The Ebony Ecumenical Ensemble. Porque lá nos Estados Unidos também teve uma escravidão, muito severa. E negros foram para lá. A diferença é que os negros que foram para lá foram os que cantavam muito. Verdade. Os que vieram para cá, que foram os bantos, né? Os vingelianos. Mas os batuques, não é à toa que o samba, ele é brasileiro. Então eu fiquei pensando comigo. Eu falei assim, mas por que eu não posso juntar as duas coisas? Então a ideia foi juntar um coral negro com aquela coisa extraordinária do coral negro gosto norte-americano. Então, infelizmente, a Covid não deixou que o Ebony gravasse comigo, porque já são senhores de idade, já. Eles são mais de 40 pessoas gravando. Por outro lado, foi gravado um coral daqui no Brasil chamado Som Livre. Que quem me indicou, inclusive, o Som Livre foi o Péricles. E aí eu fiz essa música, caso lá de verdade, para fazer essa junção. Que é possível fazer uma coisa híbrida. É possível você ter uma batucana de samba, junto com o coral gosto, junto com vários outros textos da música negra, de uma forma geral. E o samba cai direitinho sobre isso. Então por isso que eu fiz essa música, né? Essa coisa híbrida. Eu acho que ficou bem bacana. Eu achei linda, né? Eu ouvi no dia do lançamento e achei realmente muito bonita. Agora tem muita gente que vai falar assim, ah, mas isso não é samba. Tá preparado pra isso, Tonico? É. Tem a mesma coisa de dizer que a Halloween House não cantava rock. É verdade. Tem a mesma coisa de dizer que o rock é um tipo de música branco. Não tem como dizer isso, é um samba. Essa música, ela é um samba. Tanto que a batucada, ela é do samba. Mas como ela foi uma música pensada na parte híbrida, né? Pra ser uma coisa híbrida, eu vou colocar a batucada do samba e um violão, coloquei um contrabaixo. Eu não coloquei bateria nessa música. Eu mesmo fiz o arranjo dela. Eu não coloquei bateria nessa música, mas coloquei violinos que também, eles casam bem com essa nossa... O erudito junto com o popular é uma coisa que eu não sei quem acha que o erudito não cai bem junto com o popular. Que cai, cai muitíssimo bem, né? Por que não, né? Ela é um samba, sim. É um samba, não diferente, mas sim diferenciado. É uma música que eu fiz e a Belô Veloso fez a parte em inglês da música. Eu tinha mostrado a música pra ela. E eu tava escrevendo inglês junto, usando o Google, porque eu não falo inglês, inclusive. Ah, não? Não, eu não falo inglês. Aí a Belô Veloso falou assim, você quer que eu faça a parte em inglês? Eu falei, eu quero. Gente, mas você... Aí ela fez a parte em inglês. E aí eu falei, Belô, você sabe que agora você é parceira da música. Ela falou, sim, sim. Aí eu fiz essa surpresa pra Belô. Coloquei o nome da música, porque ela já é uma verdade. Com amor também, é de Deus. Você viajou o mundo inteiro, né? Acompanhando seu pai, inclusive, pra quem não conhece, pra quem não sabe, Tonico da Vila é filho do Martinho da Vila. E não fala inglês nada, nem se vira, chega lá e pede um X-Burg, please. Ah, eu aprendi nessas viagens que eu já fiz, pela Europa, pela América Central, que é o seguinte, o povo francês é o povo mais... Eles ficam... São grossos, inclusive, quando você não sabe falar o francês correto, né? Eles ficam bem zangados. Mas você chega lá fora, você tem um negócio que é muito legal. Você senta no bar, e aí quando o garçom vem, você fala assim pra ele, assim, ó... Ai, meu gringo, eu... Não, aí tu bosta o dinheiro pra ele, assim, o euro e o dólar? Eles falam português pra beleza, eles pegam seu sope, eles votam com... Você sabe que antes da pandemia eu tive a oportunidade de ir na Itália, E é uma coisa que eles evitam de falar em inglês. Aí quando você fala que você é brasileiro, que você não tá entendendo, eles realmente falam português melhor do que a gente, às vezes. É impressionante. Tunico, você, filho do cantor e compositor Martim da Vila, da Russa, né? Um grande nome do samba, do carnaval carioca. É, tem gente que diz que é difícil ser filho de famoso, que dificulta a vida. Você, isso dificultou a sua vida ou facilitou que você realmente descobrisse a sua vocação pro samba? Não, a vocação pro samba, ela veio de uma forma natural. Ela, eu cresci no meio da batucada, né? Ainda teve a coisa da religiosidade, que a minha religião é o candomblé, então... Então, se tudo, a vocação artística, ela veio naturalmente. Se é filho de uma pessoa famosa, eu vou responder isso por mim. Eu não vou responder isso por alguma outra pessoa que seja filho de uma outra pessoa famosa. O meu pai, por exemplo, que é o cantor Martim da Vila, Ele é um homem diferenciado, é um artista diferenciado, né? Cantor, compositor, escritor, ele é membro da CPLP, organizou as tizombas. Agora é enredo de escola de samba também. E agora é enredo da escola da Vila Isabel e tudo mais. O que eu tenho na minha cabeça é, um, ser filho de um artista deles é uma dádiva. É uma honra muito grande. Dois, ele tem uma vida de sucesso dele. Eu não sou obrigado a carregar o peso do sucesso de meu pai. Não, ele tem uma vida, uma carreira de sucesso que ele batalhou e ele construiu. Cabe a mim tentar abrir as portas e saber entrar. Porque você também, não basta abrir a porta, você tem que saber passar pela porta. E para depois conseguir abrir outras, abrir outras, abrir outras, abrir outras. Então eu tenho ele como um grande exemplo. Artisticamente, não sou para o pai, mas artisticamente também, eu tenho ele como um grande exemplo. Mas eu também dou a minha contribuição para a minha bandeira, né? Eu também estou colocando a minha sementinha ali. Então, dificulta. Todos, todos, todo artista tem um grau de dificuldade, não adianta. Não tem como fugir disso. E assim, tinha uma época que eu ficava um pouco zangado, que me comparavam a ele. Por conta dos gestos, do jeito de cantar. Aí eu falei, tem que ser. Eu falei assim, mas peraí. Mas se eu nasci de criado, vendo ele cantar, compor, isso está no meu DNA. Eu não vou fugir disso, não. Eu vou continuar cantando do jeito que eu sei cantar. E se você quiser comparar, que compare. Eu não tenho problema nenhum. E eu tirei um peso das costas muito grande com isso. Então eu tenho uma alegria de cantar, eu tenho uma alegria de compor, eu tenho uma alegria de construir. E tenho a alegria de abrir as portas e tentar passar por elas para abrir outras. O seu pai artista, o meu pai artista, ele não tem a menor obrigação de abrir portas para mim. Ele não tem a menor obrigação disso. E eu tenho essa consciência disso. E ele abre. Ele vem, vem e mexe e grava com ele. Vem e mexe e grava comigo. A gente está sempre junto ali. Ele é um cara muito bacana. É o seu pai, né? Negócio. Negócio. É o seu pai. Mas sabe a mim fazer minhas músicas, as minhas composições. E ter a minha vida artista, independentemente de números, de coisas. Eu sou um artista. Eu não sou números. E o Martinho da Vila, ele também é um artista. Ele é um artista com números que ele batalhou para conseguir. E eu estou batalhando os meus também. É só isso. Para mim, está tudo certo. Agora, deixa fazer uma fofoca. Você literalmente casou e mudou. Está morando no Espírito Santo. Muito bem casado, graças a Deus. Mas como é que fica o Carnaval Carioca? O Samba Carioca? Como é que está a tua vida, Tonico? Antes da pandemia, eu ia bastante para o Rio. O Carnaval, de uma forma geral, eu não estou muito ligado mais nessa onda do Carnaval, não. Eu sou muito agradecido ao Carnaval. Eu sou muito agradecido à Vila Isabel. E eu sou muito Vila Isabel. Mas eu tenho que seguir o meu caminho. Eu sigo o meu caminho. Então, eu estou meio óbvio um pouco de Carnaval. Vou desfilar na Vila Isabel. É óbvio. Não tem jeito. Como é que eu não vou desfilar? Como não? Vou lá, mas é a papai, né? Vou desfilar. Mas eu não estou muito nessa onda do Carnaval, não. Eu sinto muito falta das modas de samba do Rio de Janeiro. Isso eu sinto muita falta. Mas o fato de eu morar aqui no Espírito Santo, não quer dizer que eu não vou. Eu sempre vila e mexe para o Rio. Vila e mexe, eu vou na Estruginha lá. Vila e mexe, eu vou com os amigos. Vila e mexe, eu faço as minhas coisas. E tem os shows também, né? E aí, morar aqui é bom. Eu moro aqui no Espírito Santo. Eu moro aqui. E me diz uma coisa, como é que está a agenda? Como é que vai ser? Essa música, ela faz parte de um EP? Ela faz parte de um projeto? Tem turnê programada aí agora para 2022? Como é que vai ser essa vida pós? Que a gente espera que seja pós também, né, Tonico? Pós pandemia. A pandemia trouxe um entendimento um pouco melhor sobre as plataformas do streaming, né? É, que nesse hoje você não tem mais o CD físico, né? Você não compra mais o CD. Nem o jogo de videogame, você compra mais. Você vai na plataforma do videogame, se não é todo o jogo, você baixa o jogo. Então, graças a Deus, eu continuei gravando músicas. Eu fiz uma música chamada Cinco, que eu gravei ela na foto. Não, a música eu gravei quando começou a pandemia. E aí fui gravando o Samba Batucada, Samba. Fui gravando o Super 2, que é uma outra música que eu gosto muito também. E aí eu entendi que o grande barato é você ir lançando as músicas e depois da décima primeira, décima segunda música, você junta todas e aí sim você lança o algo. Aí eu gostei dessa curtição. Eu gostei disso e, por enquanto, não tem nenhuma turminha definida ainda não, mas eu já estou armando, talvez, acho que no dia 8, 22, eu vou cantar no Barba de Acapaladinho, mais a Careca Guar, e eu estou já armando algumas coisas para fazer também em São Paulo. As coisas estão voltando aos poucos também, não voltaram assim, pá, de uma vez só. Voltaram para alguns, alguns artistas voltaram. Os artistas que têm o maior poder com o público e eles já voltaram ao normal. Outros artistas ainda não, estão voltando aos poucos. Eu estou nessa erva de voltar aos poucos, mas estou feliz também, ele está voltando aos pouquinhos, gravando as músicas que eu gosto, que eu quero, que eu estou fazendo, e eu estou tirando uma onda. Sabe como é que é? É isso. Legal. Quem quiser ouvir as suas músicas, acompanhar você nas redes sociais, como é que faz? YouTube, Spotify, Instagram, Facebook? Instagram, vai no meu Instagram, arroba Tunico da Vida Oficial, né? E lá tem tudo, YouTube, Spotify, Deezer, Spotify, Spotify, tem tudo lá. Tunico, olha. YouTube, 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 YouTube verbo também, essa música, Causa Lopes Dois, é, por conta do fim da pandemia, eu não consegui gravar o clipe dela, mas vou gravar agora por semana, vai lançar um pouquinho depois, mas vou gravar, uma música clássica eu devo gravar, e pode me acompanhar nas redes sociais, principalmente no Instagram, que é o seu uso mais, que é o Tunico, olha, foi um prazer falar com você, espero que quando você aparecer aqui pelo Rio de Janeiro, né, manda uma mensagem para a gente resgatar esse chope, né, que está dois anos aí, que é de pandemia, foram os anos que a gente não se encontra, né, então vamos ver se a gente... Eu vou te falar, olha, dona Glaucia, olha, queridos ouvintes, dona Glaucia, dona Glaucia, essa senhora, bonita, a gente tem genteíssima, a diagnóstica empoderada, e se gosta de tomar um chope, é minha amiga. Mais ou menos, isso era antigamente, quando eu era jovem. Não, vamos fazer o seguinte, eu te pago três chope, me pago a três, que acho que na verdade você vai gostar de beber muito menos. Tá combinado. Tunico, um beijo, um beijo para sua esposa, um beijo para toda a sua família, obrigada pela participação, salve o samba, salve a batucada. Salve, muita cheia, um beijo para todo mundo. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Tchau.